Olá pessoal, hoje eu trago uma deliciosa receitinha de um bolinho de legumes que é muito fácil e rápido de fazer então vamos para a nossa receitinha de hoje e para a nossa receitinha eu irei utilizar uma batata inglesa, vou ralar essa batata após ralar a batata, vou ralar uma cenoura inteira ralada a cenoura, vou pegar agora uma abobrinha e vou fazer a mesma coisa, ralar feito isso, agora nós vamos temperar esses legumes vou colocar a metade de uma cebola picadinha cheiro verde a gosto e alguns temperos, aqui tem orégano e pimenta do rei um ovo vou dar uma misturada lembrando que o tempero é a gosto, tá bom? se você quiser colocar mais coisas, você coloque aqui vou colocar sal e por último, três colheres de sopa de farinha de trigo vou misturar e está pronto, agora vamos para o fogão aqui eu vou fritar os meus bolinhos com azeite mas você pode fritar ele do jeito que você quiser com a ajuda de duas colheres, eu vou pegar porções e vou colocar delicadamente na minha frigideira desse jeito que eu estou fazendo aqui gente, é muito fácil de fazer e é uma maneira diferente de você servir legumes aí para a sua família pronto e agora eu vou deixar fritar de um minuto a um minuto e meio cada lado agora eu vou vir com uma espátula é muito fácil gente, de virar não se desmancha, olha só que facilidade e aqui você vai vendo se você quer mais douradinho mais clarinho, tá bom? olha só como é que fica gente, espetáculo bom, eu vou tirar esses aqui para fritar todos os meus bolinhos e já já eu volto com vocês com eles já todos prontinhos olha meninas, já acabei de fritar deu bastante bolinho olha só como é que ficaram bonitos ele fica bem firme por fora e bem macio por dentro, tá? vou pegar um aqui para botar no prato para cortar para vocês olha só gente vou experimentar humm, que delícia meninas, muito obrigada por todas que estão se inscrevendo aqui no meu canal, tá bom? e este foi o nosso vídeo de hoje espero que tenha gostado e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações, tá bom? porque fazendo isso, sempre que eu postar um vídeo aqui o YouTube vai avisar vocês, tá bem? um grande beijo um forte abraço e fique todos com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau